Olá, sejam muito bem-vindos. Se gostarem deste vídeo, já sabem, partilhem muito com os vossos amigos. Obrigada. Há vários anos que Fernando Mendes e o seu preço certo são líderes incontestáveis dos finais de tarde. Contudo, e contra todas as expectativas, a liderança das audiências pode estar prestes a chegar ao fim. E o nome do culpado chama-se Pedro Teixeira e o seu programa na TVI Vai ou Racha. Pedro Teixeira tem vindo a aproximar-se do primeiro lugar nas audiências nos últimos dias e, dizemos nós, está a pisar os calcanhares a Fernando Mendes. Na passada quarta-feira, dia 15 de fevereiro, o Vai ou Racha voltou a destacar-se nas audiências ao registrar 8,4% da audiência média e 18,2% de share, com uma média de 798 mil espelos espectadores. Por outro lado, o concurso de RTP1, o preço certo, terminou na liderança, com 9% de audiência média e 19,6% de share, com 858 mil telespectadores. Já a SIC, líder de audiências totais há 4 anos, ocupou o terceiro lugar, com mais um diário de quem quer namorar com o agricultor. Muito obrigada por assistir.